Música 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 Ei, Música Ai, velho, ela deve ter ido lá embaixo Ai, caraca, ela sempre se perde aqui em casa, eu tento sempre achar ela, mas ela sempre, sempre se perde Ai, Música Até o Guimão tá lá em cima e não tá ela Música 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 Ai, galera, cadê a Música Eu tô com dó, cadê ela? Deixa eu ver se tá ali perto das vacas Salomé, você viu a Música Salomé, você viu a Música Você sabe onde ela tá? Música Não sabe não, Salomé? Cadê a Música Ai, galera, eu acho que a Música Desapareceu, cara Será que ela deve estar no outro lado da ponte? Vamos ver se ela tá pra lá, cara Ela deve estar, sei lá, pegando alguma madeira Deve estar fazendo... É... É... Que que é isso? Só pra entender... Tem... Tem... Ah... Tinha uma raposa em perigo, eu sei que você salvei ela e agora eu quero ela pra mim, Cauê É... Só pra falar... Eu não tô entendendo porque tem um barco que tá se movendo sozinho e tem um bebê ali Ah... Ah... Você falou nada de um bebê, hein? Só eu, Cauê Eu, hein? Ah... Meu Deus do céu, não é... Por que tem um bebê? Assim, eu só quero entender... Ah... Tá aqui a raposa Ah... Ela tava nas minhas costas Ah... Que bonitinha Mas... Sim... O... O... Mú... Longa história, Cauê A noite foi doida Tá bom, é Depois você troca lá Porque, né Eu pensei que eu tinha um filho E aí eu fiquei com um pouco de medo agora Mas tudo bem Ah tá, mas olha lá, pô Eu queria salvar ela, Cauê Tá, mas como é que a gente vai salvar ela? Eu não sei Eu salvei ela de um tubarão Botei ela dentro do bote Agora ela tá com medo de sair do bote Ai, meu Deus Será que a gente vai ter que fazer uma cordinha pra puxar ela? É verdade Faz uma corda, Cauê Eu não tenho Será que a gente tem slime? Tem no baú Vamos tentar, vamos fazer Ai, meu Deus do céu Ai, essa mão Ai, caraca Cadê? Cadê? Aqui não tem Aqui Achei a corda Tô indo aí Tô esperando Tá, pronto Cheguei aqui Vem cá Ixi Mas a corda não tá dando Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que quebrar o barco E eu vou ter que... Ai, mas Mas calma, calma Mas ainda ela não é minha A gente tem que domesticar ela Dá pra gente domesticar daqui O que ela come? Carne? Bom, se eu não me engano Eu acho que é peru Peru Mas tem que ser peru Sabe aquele peru que é cru? Eu não sei se você tem Deixa eu ver se eu tenho aqui na mão Eu tenho Ah, eu tenho Eu tenho Taca aí, taca aí Deixa eu ver se é esse Toma É esse mesmo Esse mesmo Eu só... Eu tenho o frango também Mas será que dois dá? Eu não faço ideia Tomara que sim Vai, vamos lá Quebra, quebra Eu vou... Eu vou... Nossa Calma Ai, ai, vai devagar Vai, Cauê Ai, ai Salva o raposa Ai, pronto Ah, bate nela Consegui... Não, ela tá me atacando Você bateu nela Ela tá me atacando Desculpa Dá peru pra ela Dá peru pra ela Dá peru pra ela Ai, meu Deus Taca o peru no chão Ai Taquei Ela tá atrás de mim Continua Ela... Ela é Peguei Qual vai ser o nome dela? Ai, você que decide Ela tá atrás de mim, irmão Ela ainda tá atrás de você Meu Deus Eu não sei adestrar direito Vai se chamar Cube Ai É a Cube É a Raposa É Nove Caldas A Biju Vou chamar ela de Biju Na verdade Não, pode ser Cube Pode ser Cube ou Biju Tanto faz É a sua Biju Vai ser Biju Ela tava no barquinho com você Então é sua Biju, dama Vamos lá É minha Que isso Mano, ela tá brava comigo ainda Meu Deus Você botou nela, Cauê Nada mais justo Ela tá brava Eu vou me deixá-la em casa Aqui, entra aqui Eu vou fechar a porta Tem um guimão aqui Deixa eu Olha isso Ela, na verdade Ela ficou dentro de casa Aqui embaixo, Cauê Tá, ok Tá bom Bom, pessoal Hoje a gente já começou Nosso episódio Um pouco diferenciado Conseguimos usar Nossa raposinha Cube E bom Hoje a gente tem Muita coisa pra fazer Na verdade A gente queria fazer Algumas mudanças Em casa Porque quem viu O último episódio Viu que a gente Fez aqui embaixo Um lugar pra gente Poder colher Comidas Só que eu vendo Bem aqui Espera, eu tô com fome Vou até ir pegar lá Vem, vem Mas ainda não tá tudo pronto não Ah Só que galera Eu vendo isso Eu achei que não ficou Tão bacana assim Eu achei que ficou Eu não sei Não, eu curti Mas eu acho que a gente Pode usar melhor Aqui embaixo O que você acha? Eu não quero quebrar Essas plantinhas Então Vai nascer muito Elas não dá pra comer Não, mas a real Olha a minha ideia Vamos decidir aqui em vídeo A galera vai ver O que a gente vai decidir O que eu tava pensando Fazer Eu tava pensando Quebrar aqui Tá vendo esse bloco Aqui em cima de nós Quebrar ele E colocar vidro E aqui embaixo Fazer Sei lá Colocar Nossos coelhinhos Outras coisas Porque lá em cima A gente consegue Queria ver os Sei lá Se a gente colocasse O Guimão lá embaixo Ou a família do Guimão Ficaria tudo lá embaixo Que a gente conseguiria ver A galerinha O que você acha? A gente precisa de muita areia Ah, mas aí é fácil Eu tenho muita areia aqui Bom, galera Acho que a gente vai fazer isso Que é o mais legal Deixa eu ir lá pegar a areia Eu vou fazer uma tesoura Pra recolher todas as minhas plantinhas Pra plantar em outro lugar É Eu vou Ah, vai ter que quebrar também Não, a cerca eu não sei Eu tava querendo Talvez pegar outra cerca Essa cerca Não, a cerca não tem que quebrar não Você acha que essa cerca é bonita? Não sei se essa cerca É a única cerca bonita Que tem, eu acho É É, não É verdade Essa cerca é legal Bom Mas aí qualquer coisa Eu tava pensando Descer até embaixo aqui Deixa eu ver Eu vou pegar mais Eu vou pegar mais dessa Aqui, eu vou Pronto Vou pegar mais Pouco dessa Na verdade Eu acho que essa madeira aqui É o bastante Deixa eu quebrar aqui Aí botar Aí, pronto Vou fazer o pilar Ah, não Mas é diferente a madeira É, Cauê É diferentinha Eu peguei aqui Eu peguei a madeira de carvalhas Daqui deve ser Deixa eu ver Qual que é essa madeira aqui Essa daqui é de pinheiro Ok A gente tem que pegar de pinheiro Tem pinheiro lá em casa Você sabe que tem de pinheiro, Mum? Não faço ideia Eu vou plantar em outro local Esses negocinhos aqui Tá Deixa eu ver se ela tá brava Ah, ela tá brava ainda comigo Ai, meu Deus Calma, eu acho que você tem que morrer Pra ela te perdoar Ah, eu vou morrer, vai Me mate Me mate, raposa Ai, Biju Me mate Ai Ai Você tá bem Decidido a fazer ela te perdoar, né É, não Então eu tenho que fazer ela me amar, né Awww Se eu fosse ela, eu não te perdoaria tão fácil Por quê? Nossa Não, não O que? O que que é isso, Mum? O que que é isso? Pronto Já desci aqui, ó Pronto, galera Já, já Vamos lá Lembrando, pessoal Que se você gosta de Minecraft Família Não se esquece Do tapão no gostei, hein Pronto Reviver aqui Bora pegar o que a gente vai precisar É A gente vai precisar De Bastante É Ah Peraí, peraí Deixa eu Não, não, não tem de pinheiro A gente vai precisar de bastante vidro Não tem vidro também É, não tem de pinheiro nem de vidro A gente vai ter que pegar Hum É, vou lá pegar Peraí, Mum Eu vou ter que ir lá pegar Eu vou pegar duas coisas Eu vou pegar O pinheiro Que é a madeira E eu vou pegar um pouco de Vidro pra gente Que é a areia Já venho Fica aí, rapidinho Eu sei que é triste De deixar aí, ó Não, tudo bem Eu tô botando As minhas plantinhas de volta Eu gosto da fruta Que eles dão É bom, gostosinha E muita gente Tava comentando Que tá gostando demais Da série De Minecraft Família Então muito obrigado Meus amores Por estar gordo Por ti Cadê o Guimão? Não sei Ah, ele caiu no andar Porque você deixou o chão quebrado Meu Deus Já ia te xingar aqui O que você fez com o meu coelho? Eu não fiz nada com o Guimão Mas eu prefiro o Pretinho O Pretinho vai voltar, galera Ou não Não, para Para O Pretinho voltará O Pretinho Eu não me engano Ele vai voltar Sabe por quê? Porque eu vou atrás dele Eu amo o Pretinho Eu vou atrás do Pretinho Ah, que isso? Ah, eu dei essas plantinhas lá Eu tô entendendo Meu Deus Seu escorpião ali Ai, meu Deus Ai, para Mas a gente tem que conseguir pegar também os pandinhas, galera Olha os pandinhas aqui Que bonitinho Oi, panda Tudo bem? Tem pandinha do lado de casa É, mas o ruim é que a gente não tem Pandinha não é difícil de conseguir panda Mas o complicado do panda é que tem que Tem que ter Tem que ter Eu esqueci o nome Tem que ter Cana de açúcar Cana de açúcar? Uhum Aqui, ó Pronto Pegando bastante aqui Tá chovendo Ai, meu Deus Começou a chover aqui também Achei um elefante Eu não sei se ele é domesticado Toma cuidado Ele é grande Ou é com rato Não, não Acho que com rato não é não É com rato É com rato É com rato Não, não Ele tem medo de rato, na verdade Elefante Ah, mas é quase isso, né? O que eu li na vida É que elefante tem medo de rato Quem? Quem? Galera Qual que é o animal que Que tem Não, não Qual que é o animal que Qual que é o É, qual que é o Caraca, tá difícil, vai Qual que é o O que que o elefante pode dar Que é domesticável Quem souber Bota nos comentários aí Que eu vou adorar ler Então Acho que tem um rato aqui Vou deixar um vidro aqui Cozinhando Deixa eu deixar o vidro aqui Pronto Beleza Vou deixar todo o vidro Agora a gente usa Você lembra de estar aquele shield nosso Lá? Ah, tá aqui, ó Pronto Pronto Legal Beleza Eu vou botar lá Meu Deus Tem muito bicho Tô voltando Pronto Agora a gente vai fazer Eu vou preparar o jantar, tá bom Beleza Beleza Vai lá Vai lá que eu tô quebrando aqui Eu vou deixar bem bonitinho Aí, ó Mano, depois a gente vai colocar Eu acho que eu vou descer tudo Eu vou tirar Eu vou tirar isso daqui, galera Eu vou tirar Porque pra mim tá muito feinho Se pro Cauê tá feinho A gente vai tirar Eu sou Aí, ó Agora vai ficar legal Mano, agora vai ficar legal isso daqui Vocês vão ver Agora vai ficar legal Confia, confia Confia no pai Que o inimigo cai Tá, eu vou pegar mais comida aqui Porque eu não tô conseguindo correr agora Ó o Guimão ali O Guimão já tá do outro lado ali Ele aproveita a vida do jeito bom Pronto Aí Deixa eu descer aqui A real que A gente vai empurrar isso daqui Mais pra lá, né, galera Eu vou empurrar um pouquinho mais pra lá Porque isso daqui Não tem que ficar aqui, não Deixa eu deixar isso daqui Nossa, ainda bem que a gente tem bastante Deixa eu empurrar Daqui pra lá Deixa eu ver Salomé, vai pra lá Salomé Não briga com o pai, não Vai lá Boa Pronto Salomé tá me respeitando Lógico, né Não respeita a mão Mas respeita o Cauê Ah, tá A Salomé só me respeita A gente tem quatro, não, né Não sei Não, a gente não fez nem no portal, galera Ainda falta fazer o portal Pro Nether A gente não fez nenhum portal, cara Verdade Nossa, tá ficando muita noite Eu vou dormir Calma aí Eu tenho que dormir junto, né Mas calma, cara Você não pode dormir sem o jantar Calma aí Tá com fome? Tô Fome? Ixi, meu Deus Ficou uma... Oi, Guimão Tô com fome Tô com fome Eu tô aqui Cadê o piso aqui da casa? Oi? O que você não fez ainda? Eu vou terminar o piso da casa Você vai tomar que comer Até eu ter o piso da casa Não, eu tô arrumando aqui Calma, mano Eu quero o piso da casa Pronto Agora ficou bonitinho Agora ficou simétrico Ó, galera Ficou bem legal Eu tô pensando em botar um aqui Que aí fica legal, ó Eu preciso pegar a areia Deixa eu ver Ah, ficou legal essa cercadinha aqui, ó O que vocês acham de aqui? Aí a gente pode entrar aqui, ó Aqui ser a parte onde a gente bota Ixi, tá ali Deixa eu pegar aqui Pronto Aí vai ficar legal Eu tenho que depois voltar Porque aqui tá... Ah, meu Deus Aqui ainda não... Pronto Aí, ficou legal Deixa eu ir lá comer Hum, eu tô morrendo Calma aí, não Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Ah, eu quero fazer uma porta aqui também A raposa ainda tá te olhando? Não, agora não Agora que eu... Agora que... Ela... Eu já... Agora que a gente já fez o que comer, né Agora que ela já me mordeu Ela não tá brava, não Galera Deixa eu vir pra cá Tá bom, beleza Ficou legal O Guimão tá vindo Galera, tá ficando melhorzinho a nossa casa Deu uma reforminha muito legal, ó Ficou bem bacana Ah E eu tô com fome agora Cadê? Cadê a comida, Mum? Vai ter a comida quando esse esqueleto morrer Cadê a saída daqui? Ah, aqui Tá fazendo vidro aqui Tô É, a gente... A gente come em casa Pra tu mandar assim Ah, tá Aqui em cima Tá Deixa eu ir lá em cima Galera, vamos comer Que eu tô com fome Eu quero dormir Ai, deixa eu matar esse esqueleto Sai da minha plantação Sai Boa Ai, meu Deus Ai, quase que eu morri Boa Vamos lá, galerinha Vamos subir agora Olha Que isso É um... Jantar? Exato Tudo bem, Mum? Exato Vamos Que... Você tá me dando... Você quer me dar um rato Pra comer? É o que eu tô de hoje, Cauê Lide com que tempo? Nossa A gente tá tão mal assim, Mum Tudo bem É importante a gente dar de comer Pros bichinhos Depois a gente come bem Tá, vamos lá Vamos dormir agora Que eu tô com sono E amanhã tem muita coisa pra fazer Bora lá Bom, a gente conseguiu já colocar esses meios blocos aqui Ficou bem bacana Então deu um ar até de mais bonitinho do que tava, né? E agora falta só colocar os vidros E daqui a pouco a gente leva os outros animaizinhos Bom, Muzinha O que eu quero fazer? O que eu acho mais legal, né? Que eu tô querendo fazer em todos os episódios É tentar deixar cada animalzinho Com a sua respectiva família Então a gente vai conseguir Literalmente fazer cada animal Ter uma família sua, né? Pra não ficar todo mundo junto, né? E não brigar E não ter essas coisas Então cada um ter a sua famíliazinha bonitinha, né? Não ficar tipo, por exemplo Aqui, ó Tá as vaquinhas salomé Jota salomé Patati patatá E também aqui tá o... Tá o guaxinim Então tipo, a gente tem que fazer bem organizadinho assim Então vamos lá Ali embaixo Eu tô pensando em botar De primeira mão Os dois O que os dois estão pra fora aqui Na verdade Ah, olha aqui tá Oi Luiz, tudo bem Luiz? Tá bem aí? O Luiz tá aqui, ó Bom dia Luiz Luiz tá aí hoje? Luiz tá O Luiz tá feliz Então o que a gente vai fazer? Já vou pegar aqui As nossas queridas Ó o guimão fugindo, Cauê Tu não cuida bem do nosso coelho, não? Ó o guimão ali Na verdade o guimão é seu Você sabe, né? O pretinho Ó, foi você que tirou ele de casa Não foi Ah, aqui ó Tá vendo? Ó os dois aqui, ó Tá vendo, amor? Aí, ó, ó Eu não consigo Ela vai fugir Você tem que pegar uma corda Mas ela não me segue Ah, ela me segue Quem deixou a porta de casa aberta? Vem 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 Não fui eu Meu Deus, eu tô matando coelho O que eu dou pra ele comer? É, coelho é cenoura Eu não tenho cenoura Vem pra cá Eu acho que eu tenho aqui Vem, vem Abre aqui, ó Deixa eles aqui embaixo, ó Pronto Se deixar essa porta aberta já era, né? Aí, foi Aí, pronto, galera A gente vai deixar eles pra cá Eu tenho que tampar só aqui Que eu esqueci de tampar Peraí, irmão Dá licença Obrigado Aí, tampou Beleza Agora eles vão ficar embaixo Logicamente que aqui embaixo A gente vai ver qual a família ainda que vai ficar Provavelmente a gente pode botar os coelhinhos Que eu acho que a família que vai ter mais, né? Coelhinhos sempre tem bastante Sim, sim, sim Então a gente vai colocando Deixa eu agora Só quebrar aqui embaixo E aí a gente já começa a colocar Os nossos vidros, né? Porque aí a gente vai Deixar totalmente bonitinho Deixa eu quebrar aqui Eu vou fazer Tudo Eu vou fazer só Eu tenho os vidros aqui Eu vou fazer tudo isso de vidro aqui Eu vou fazer até Vou deixar um por um Hum Que eu quero ver bem aqui o chão Não, não, não Pera, bum Não, não Bota os vidros não Eu ia mudar O negócio dos vidros, ó Deixa eu ver se dá Você vai usar o negocinho? Dá, dá pra mudar Dá pra mudar Vou pegar um Sim, eu achei que dá Eu vou mudar Eu vou colocar um bem legal aqui Deixa eu ver Ai, meu Deus Qual que seria bem bacana, galera? Você não acha tão bonito essas coisas Mas tem os japoneses Os japoneses são bonitos, eu acho, ó Deixa eu ver, ó Vê se esse daqui é legal, ó Não, eu acho esse mais bonito O do Japão Nossa, esse do Japão é muito mais bonito mesmo Deixa eu mudar Não, taca aí, taca aí Aí, agora eu só tô colocar aqui E bota aqui, ó Pronto Agora eu tenho todos os japoneses Mas dá pra mudar no... É só ficar batendo assim, ó Pronto Tô de bola Aí Ah, então eu não desperdicei vidro É, não, não Desperdiçar de vidro não desperdiça, não Trou Aí Calma Vou bater aqui com você Ah, você tem um também, né? Ixi Foi errado Tá, eu vou quebrando aqui Aí você vai... Vai fazer o seguinte Eu vou quebrando Você vai... Você vai... Você vai transformando eles Ih, acabou a minha picareta Tá, tem picareta Eu aceito uma Tem Mas quem disse que eu vou te dar? Por favor Tá bom, toma Não gosto de fazer nada Tá, beleza Eu tenho que desperdiçar muito mais esse negócio aqui, sabia? Quem? Ficando de um em um Gasta bem mais Deixa eu ver Não, tá certo Deixa eu ver Não, não Parece que tá aqui Era... Não, não, não A real que... Não, a real que eu fiz... Não, não, não Tá, certo? Não, aqui tá Eu vou deixar esse Eu vou deixar esse e esse É Tá, ok É Vou deixar esse e esse Pra ficar mais certinho Ok A gente vai até aqui Aí Onde eu vou quebrando É que... Ah Não, não Relaxa que o resto eu boto Aí, galera E o bom O bom é que a gente vai conseguir ver tudo o que acontece aqui embaixo, né? Então se os maninhos Se os maninhos não Se os coelhinhos Ou se... Sei lá Se surgir um rato aí eu já sei É Se surgir qualquer coisinha a gente vai saber Deixa eu quebrar aqui também Pronto Beleza Agora Agora é só tampar Ih Fez um rito Tem que tomar cuidado Pronto Deixa eu ver Aí, pronto Galera, ó Agora a gente consegue ver de cima Deixa eu dar uma olhadinha aí de como ficou Deixa eu dar uma olhadinha Fechar essa porta E se deixar eles dentro de casa aqui Dá problema demais, né? Eles podem... Nossa, se machucar Ah, mas abrindo essa porta aí Não pode dar problema demais Ó, que legal Caraca, galera Olha que legal A gente consegue ver eles aqui embaixo Nossa E o bom vai ser quando tiver muito mais coelhinhos Galera Eu vou... Não, mais pra frente a gente vai conseguir colocar muito mais coisas, né? Ficou bem legal A gente já tá conseguindo ficar... A gente conseguiu melhorar então lá embaixo Agora a gente só tem que ver um lugar onde a gente vai botar É... A nossa fábrica de comida mesmo, né? Ah, nossa... Fábrica de comida? Ah, não Você botou aqui, ó Melhor lugar mesmo Sim, ficou bonito Bom, galera Ficou bem bacana Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Minecraft Família Se você curtiu Por favor Sabe aqui, irmão Vamos pedir pra galera Se a galera curtiu Faz o que, irmão? Deixa o like aí embaixo, pessoal Olha aí pra mim Vou olhar, irmão Deixa o like Então é isso, galera Comenta o que vocês acharam Até o próximo vídeo E... Falou Tchau Tchau